A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, empresa pública ligada ao Ministério da Educação, abriu o processo seletivo para contratar profissionais de nível superior. A vaga é para o cargo de médico. A repórter Fábio Cepeda, ao vivo, tem mais informações e explica como, enfim, essas pessoas podem participar desse concurso. Exatamente, Márcio. Oportunidade muito interessante. Essa vaga, como você adiantou, é para médico, mas para médico com especialidade em radiologia, radioterapia, melhor dizendo. O salário pode chegar a R$ 9.973,12. Esse profissional trabalharia dentro do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, com uma carga horária de 24 horas semanais. Estão reforçando. Especialidade em radioterapia, uma carga horária de 24 horas semanais, recebendo um salário mensal de R$ 9.973,00. Para concorrer a uma dessas vagas, tem que cumprir alguns requisitos obrigatórios, obrigados pela empresa que está com esse processo seletivo em aberto. Primeiro, tem que comprovar a escolaridade exigida, que é a de graduação em medicina. Também é preciso ter o certificado de conclusão de residência médica em radioterapia ou o título de especialização em radioterapia. E também é preciso ter o registro no Conselho Regional de Medicina, a habilitação da Comissão Nacional de Energia Nuclear e também é preciso ter disponibilidade para atuar como responsável técnico no serviço no setor de radiologia. Para fazer essa inscrição, o prazo já começou, começou ontem, segue até o dia 7 de julho. As inscrições precisam ser feitas online, via internet. O site é o www.gov.br.ebcer.pt-br. Não se preocupe, é um pouco complicado, mas a gente, como você sabe, disponibiliza para você o link desse site daqui a pouquinho no G1 Pará. Você vai lá, acessa, acompanha todo o edital, todos os outros requisitos, só reforçando aqui que as inscrições encerram agora no dia 7 de julho. Depois desse prazo de inscrição, as informações que forem fornecidas no ato da inscrição, que é online, reforçando mais uma vez, esse profissional vai passar por uma análise de títulos. O melhor colocado nessa análise de títulos, ganha essa vaga de médico com especialidade em radioterapia, salário de mais de R$ 9 mil. Mais uma vez, lembrando, essas informações estão em detalhes no G1 Pará. Márcio. Ok, Fábio, muito obrigado pelas informações.